Aê! Bom dia, agora sim, bom dia! Aê, que bom retornar aqui à Brasília e logo agora com esse concurso aí, né, que vocês são privilegiados aí, o pessoal daquele Brasília, né, ficou bom quando olharam, vocês deram uma risadinha assim, né, quando olhou assim pra aquele edital. Então, gente, olhem só, vamos começar com conteúdo, direito administrativo, meu Deus, é quanta coisa, é um caminhão de coisas, eu tava falando com a Ravazolo agora ali atrás. Ai, que coisa boa se a gente desse constitucional, né, o que é constitucional? É a Constituição e a jurisprudência, é isso, né? Aí nós começamos a falar, só a lei do capeta, a 8666, né, já é maior lá do que a Constituição e além disso a gente tem tantas outras pra trazer pra vocês. Então é muita coisa, é muito conteúdo. Aí, gente, olha o que eu quis trazer aqui hoje pra vocês, olha o que eu acho mais importante vocês pegarem. Muitos agora estão apavorados, tá, de dois meses pra gente estudar, vai dar pra gente cumprir o edital, a gente vai conseguir fechar o edital do teu conteúdo, por exemplo, né, direito administrativo cheio. A gente vai conseguir fechar o edital? Não, gente, claro que não. Mas olha só, quem é que passa, quem é que passa em concurso? É quem gabarita? Não, né? Não é quem gabarita, é quem conseguiu traçar um melhor caminho pra naquele curto prazo conseguir pegar aquilo que realmente vai cair. Tati, será que eu vou precisar ler toda a lei 8666? Então, não, vocês precisam é pegar aquilo que vem caindo, que a banca cobra, aqueles assuntos que são sempre aqueles que são pedidos. Vocês vão ficar estudando aquele artigo que nunca caiu uma questão sobre um artigo daquele, sendo que tem outros que são várias. No dia da prova, vocês vão olhar pra algumas questões e vocês vão olhar e dizer assim, ó, nunca na vida eu vi isso aqui. Vão, e talvez vão chutar, talvez vão deixar em branco, mas o que vocês têm que saber? Aquela questão que vocês olharem de um conteúdo que vocês viram, essas vocês vão responder com toda certeza, essas vocês vão saber. E são essas que vão fazer vocês acertarem o maior número de questões, que é isso, é quem vai acertar o maior número de questões, não é quem vai gabaritar a prova, que vai conseguir lá essas vagas. Então, o que eu quis trazer hoje aqui pra vocês, gente? Eu quis trazer dentro da minha matéria, que é um monte de conteúdo, o filé de cada um. E não só isso, não adianta a gente estudar, estudar, a gente consegue em dois dias ler toda a lei 8666, mas e não adianta eu estudar se eu não memorizar, se eu não conseguir colocar aqui, ó, na cabeça. É pior, tem coisa pior do que tu olhar pra uma questão e pensar assim, ó, eu estudei isso aqui, mas eu não lembro mais. O que vocês têm que saber? Aquilo que vocês estudaram, vocês têm que memorizar. Então, o que eu trouxe? Eu trouxe o filé do conteúdo de direito administrativo e, principalmente, gente, aquelas técnicas de memorização. Quem é aluno meu aqui que já conhece o funk do provimento? Quem já viu? Já viu? Hoje eu vou trazer o funk do provimento, mas eu tenho uma surpresa, um inédito, que eu inventei essa semana pra vocês pegarem, pra vocês memorizarem, daí a gente dá risada, né, quando lê, vê ali, tá, o funk do provimento, a gente dá risada. Pode dar risada. No dia da prova, cai a questão e vocês resolvem só com o funk do provimento, aí vocês dão aquela risadinha assim, né? Aham, era isso, era isso que eu queria pra vocês. Então, olha só, vamos lá que a gente tem muito conteúdo. Deixa eu ir passando aqui, então. Gente, vamos? Bota devagar o negócio. Passa pra mim, Claudinha. Foi? Olha só, pessoal que tem, eu vi que tem o pessoal fotografando aqui que não tem ainda o nosso material, né? Depois, no intervalo, passa aqui e pega um link, que o pessoal dá um link e vocês conseguem baixar o material lá, certo? Conseguiu, Claudinha, passar pra nós? Ah, agora sim. Acho que fui eu agora que consegui aqui. Isso? Então tá. Gente, conceitos introdutórios pra gente entrar aí na parte de agentes públicos, uma das partes mais cobradas em prova pra vocês. Olhem só, a nossa administração pública é composta por administração direta e administração indireta. Temos lá na administração direta os órgãos públicos e na indireta aquelas quatro entidades, então, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Olhem o que a nossa Constituição disse. Toda a administração direta e metade da indireta lá, ó, em pretinho, autárquica e fundacional, deveria escolher um regime jurídico único para o pessoal que trabalha ali. Qual foi o regime escolhido aqui, gente? O regime estatutário. O pessoal em vermelhinho, empresa pública e sociedade de economia mista, é aquele pessoal cujo regime jurídico é aquele típico de pessoa com personalidade jurídica de direito privado, que é o quê? CLT, seletista. Então, aqui, o pessoal que trabalha nos órgãos públicos, nas autarquias e nas fundações públicas, em regra vai ser o servidor público estatutário, o regime jurídico dele é o estatutário. Agora, aquele pessoal das empresas públicas e sociedade de economia mista, Caixa, Banco do Brasil, esse pessoal, então, a gente chama de empregado público seletista. Eles fazem concurso, mas eles entram lá e eles vão ter carteira assinada, as leis trabalhistas que a gente vai aplicar, então, para eles. Com isso, gente, deixa eu dizer para vocês, nós temos, então, esse pessoal aí, que são os chamados agentes administrativos. Aí nós vamos ter o servidor público, o empregado público e o servidor temporário. O servidor público, gente, serão vocês. O servidor público, olha lá no finalzinho, aquele que trabalha na administração direta, autarquias e fundações, então, como eu falei no slide anterior. Gente, servidor público é o que ocupa cargo público. Servidor público ocupa cargo público. Depois, nós vamos ver que o cargo pode ser o cargo efetivo, que é o cargo que vocês estão aqui se preparando, e nós vamos ter também o cargo em comissão, o nosso famoso CC. Mas quem ocupa cargo efetivo ou cargo em comissão vai ser servidor público. O regime jurídico, o conjunto de normas que disciplina a sua vida? O estatutário. No caso do servidor público federal, a Lei 8.112, Estatuto do Servidor Público Federal. Cada estado tem o seu estatuto para os seus servidores estaduais, cada município tem o estatuto para os seus servidores municipais, o Distrito Federal e assim por diante. Aí nós vamos ter depois os empregados públicos, que são os que ocupam emprego público. Se vocês falarem que o empregado público ocupa um cargo, já está errada a questão. Empregado público, o pessoal da Caixa do Banco do Brasil faz concurso, e ele entra e ele não tem cargo lá na Caixa do Banco do Brasil. Ele tem o quê? Emprego público. O regime dele, então, é o CLTista, as regras da nossa CLT. E nós temos o servidor temporário, que também a Constituição é que traz o quê? A possibilidade de, em determinadas situações, a administração, por um excepcional interesse público, ela contratar temporariamente servidores, ao invés de contratar como servidor público, da estabilidade, tudo para essas pessoas daqui a pouco trabalharem lá, três meses a cada dez anos. Exemplo, o recenseador do IBGE. O recenseador do IBGE, ele não é um servidor público estatutário. Ele é o quê? Um servidor temporário. O IBGE vai lá, recruta aquelas pessoas só para aquela época de fazer o censo, de ir lá visitar as casas, e depois, tchau, já era para eles, né? Então, esse pessoal, servidor temporário, ele não tem cargo para ele, ele não tem um emprego público. Eles têm o quê? Uma função pública. Eu vou desempenhar a função de recenseador do IBGE por esse prazo determinado. Eles não são estatutários, também não são seletistas. Eles têm o quê? Um contratinho, baseado na lei, que vai tratar disso em cada um dos entes, e isso é o que vai disciplinar, então, aquela vida curta deles ali como servidores. Esses, então, são os agentes administrativos, e que vocês não podem confundir. Aí, gente, agora a gente vai tratar do quê? Um pouco da nossa lei 8.112. Então, a gente vai tratar agora do servidor público estatutário. Aí, pessoal, a nossa lei 8.112, que a gente vai trabalhar um pouquinho na sequência, primeiro eu quero trazer para vocês umas bases da parte constitucional, que vai trazer isso para nós, tá? Então, olha só, dentro do nosso conteúdo todo, de direito administrativo, a gente tem muita lei. E aí, muitos, às vezes, perguntam, Tati, eu tenho que decorar, principalmente quem não é do direito, né? Eu tenho que decorar os artigos, eu tenho que saber em qual artigo que está o quê? Não, gente, questão de prova, não perguntem qual artigo que está o quê? Não pergunta. Vocês têm que saber o quê? Qual é o conteúdo, mas sem saber em qual artigo. Não precisa decorar o número do artigo. Agora, tem um artigo que esse vocês têm que saber o que ele diz. É o capte do artigo 37 da Constituição Federal. Esse, toda a questão que trata dele, ela traz já no enunciado. Capte do artigo 37, aí vocês têm que saber o que ele diz. O que ele diz, gente? Ele traz aqueles princípios básicos, expressos, explícitos, lá da nossa Constituição, aplicáveis à administração pública. Que é o famoso limpe. Só que, a gente não vai tratar de cada um dos princípios aqui, né? Porque é uma aula a mais para a gente ver o geral. O que eu quero que vocês saibam? Quem precisa observar esses princípios, gente? Esse é o capte do artigo 37, que vai dizer. Toda administração direta e toda administração indireta. Então, lá, empresas públicas, sociedade economia mista, Caixa, Banco do Brasil, também precisam observar esses princípios aí. De, qual dos poderes, Tati? Já que é administração pública, então é só do poder executivo? Não. Executivo, legislativo e judiciário, todos os poderes. E outra coisa, que um dia um aluno perguntou, Tati, mas a Constituição é federal, então eu só aplico para o pessoal dos servidores federais? Não. Eu aplico para todos, para a União, para os estados, os municípios, distrito federal. Todos precisam observar, então, aqui esses princípios trazidos pela nossa Constituição. O restante aqui do artigo 37, eu trouxe para vocês, então, aquilo bem pontual, que a banca adora perguntar e vocês precisam estar atentos. Gente, os cargos, empregos e as funções públicas, que agora vocês já sabem o que é, né? Cargo, aquilo que o servidor público ocupa. Emprego, aquilo que o empregado público ocupa. Função pública, aquilo lá que, por exemplo, o servidor temporário, né? Desempenha ali durante aquele período. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, que preenchem os requisitos legais. Brasileiro nato ou naturalizado? Brasileiro, gente, nato ou naturalizado. Mas olha o que a banca pergunta. Apenas aos brasileiros, somente aos brasileiros? Não. Também aos estrangeiros, na forma da lei, ok? Gente, outra coisa que ela adora perguntar, para fazer vocês raciocinarem, é o seguinte. Quem precisa fazer concurso público? Quem? A gente pensa, ai, Tati, eu sou concurseira há tanto tempo, eu mais do que ninguém sei, né? Mas do jeito que ela pergunta, a gente acaba caindo na pegadinha. Então, olha só. A regra é que, para eu ser investida em um cargo ou um emprego público, eu preciso fazer concurso público. Exceto, ressalvado, o quê, gente? O cargo em comissão, porque isso é de livre nomeação e livre exoneração. Então, olha só. Para eu ser servidor público, que é aquele que ocupa cargo público, ou para eu ser empregado público, que é aquele que ocupa emprego público? Para eu ser empregado público, que ocupa emprego público? O pessoal lá da Caixa, do Banco do Brasil, precisa fazer concurso, gente? Sim, necessariamente. Somente mediante concurso. Agora aqui, para eu ser servidor público, somente mediante concurso público? Não. Por quê? Servidor público é aquele que ocupa cargo público. E o que eu tenho que lembrar? Que o cargo público, ele pode ser o cargo efetivo, que é o que vocês vão aqui entrar, mas nós temos o cargo em comissão. O CC, que é aquele que a gente já sabe, né? Livremente nomeiam e livremente exonera. Então, não tem concurso para ser CC, né? Simplesmente, livremente nomeiam e livremente exonera. Então, vejam, olha como a questão pode vir para vocês. Para ser servidor público na administração, somente mediante concurso público? Não. Não somente. A regra é que sim, mas não somente. Por quê? Eu tenho que lembrar do cargo em comissão, que para ocupar cargo em comissão, não tem concurso público. Ou a banca pode perguntar assim, ó, não para ser servidor público, mas para ocupar cargo público na administração, somente mediante concurso público? Não. Para ocupar cargo efetivo na administração, somente mediante concurso público? Aí sim, tá? Então, muito cuidado. Gente, ela adora fazer isso, porque a pessoa se obriga a fazer esse raciocínio. Gente, prazo de validade do concurso público é de? Até, até, eu quero ouvir o até. Prazo de validade do concurso público é de? Até dois anos. Não digam que é de dois anos. Há pouco tempo, agora no concurso da Anvisa, se eu não me engano, SESP fez uma questãozinha assim, tá? E deu uma discussão lá, a questão foi até anulada, mas porque ele mesmo viu que fez errado. Por quê, gente? O prazo de validade do concurso público é de até dois anos. Não pode ser mais de dois, mas pode ser de menos, sim. Se eu disser que, de acordo com a Constituição, o prazo de validade é de dois anos, vai ter que ser necessariamente de dois, né? Ele é de até dois anos, pode ser de menos. Concurso da Polícia Federal, agora que abriu, o prazo de validade é de 30 dias. Pensa. Pode ser de menos, de dois anos. Pode prorrogar, gente? Sim. A administração tem que prorrogar ou ela pode prorrogar, se ela quiser? Pode. Ato, então, vinculado ao discricionário. Descricionário. Quantas vezes a administração pode prorrogar? Uma única vez. E por quanto tempo ela prorroga? Por igual período. Se o prazo de validade era de dois anos naquele concurso, ela pode prorrogar por mais? Dois anos. Esse da Polícia Federal, que o prazo de validade é de 30 dias, ela pode prorrogar por mais? 30 dias apenas, tá? Estabilidade, gente. Quem pode adquirir estabilidade? Primeiro, só aquele servidor público, aquele que fez concurso público para um cargo efetivo. Então, olha só. São estáveis após três anos de efetivo exercício. Gente, novidade. Três anos. Tá? Novidade. Isso é novidade. Mudou em 1998. Até hoje a banca está perguntando se é dois, porque antes isso era dois. Então, ó. Três anos. Não é novidade para ninguém, mas a banca continua perguntando. Então, aqui. São estáveis após três anos de efetivo exercício. Aqueles servidores nomeados para cargo de provimento efetivo. Aquele que é nomeado para um cargo em comissão não adquire estabilidade. Tá? Em virtude de concurso público. Olha uma pegadinha aqui que uma vez eu ouvi. Uma vez. Que teve uma questão que eu vi esses dias agora. Esse prazo de três anos. Começa a contar a partir da posse? Não. A partir do exercício. São necessários três anos de efetivo exercício. E depois de estável, o servidor não perde mais o cargo, gente? Pode perder o cargo, sim. Olha só. Olha as duas primeiras. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ou, não precisa ser judicial. Pode ser um processo administrativo em que seja assegurado ampla defesa. Essas duas hipóteses também estão lá na lei 8.112. Mas a Constituição traz mais duas, ó. Mediante aquela avaliação periódica de desempenho. Também assegurada ampla defesa. E ela traz lá no artigo 169, gente. Uma possibilidade do que? De um servidor estável perder o cargo. Porque aquele ente está com despesas de pessoal acima do limite legal. E aí, se aquele ente está com despesas de pessoal acima do limite legal, ele tem que começar a fazer alguns cortes. Aonde? No pessoal. Aí ele começa cortando lá. Carga em comissão, função de confiança. Aí depois, se não equalizar, ele vai lá e tira o pessoal ainda que não tem estabilidade. Está de estágio probatório. E por fim, se não equalizar, ele tira um servidor estatutário estável. Tá, gente? Então cuidem que ainda tem essa hipótese lá. Olhem só. Vamos para a nossa lei 8.112. Que a nossa lei 8.112 aparece dentro de tudo aí dentro do nosso edital. Gente, é o estatuto do servidor público federal. Olha onde eu aplico e não aplico. Muito comum perguntar isso. Onde que eu aplico e onde eu não posso aplicar a lei 8.112? Então, olha lá. Eu aplico no âmbito da União. No âmbito federal. Pode ser poder executivo, legislativo, judiciário. Eu vou aplicar, então, para aquele pessoal ali. Eu aplico para as autarquias e fundações públicas federais. Onde que eu não posso aplicar a lei 8.112? Gente, eu não aplico nos estados, nos municípios e no distrito federal. Que apesar de eu ter servidor estatutário lá, eles têm estatutos próprios. São outras leis. Não é a lei 8.112. Eu também não aplico aonde? Olha aí quem tirou. Eu também não aplico aonde? Empresa pública e sociedade de economia mista. Por quê? Lá o pessoal é seletista e não estatutário. Sobre a lei 8.112, gente. Olha ali o que eu falei para vocês do cargo público. O cargo público pode ser o cargo efetivo ou o cargo em comissão. O que a gente chama de CC. Vocês só se deram conta que a gente chama a pessoa de CC? O que ele é? Ele é CC lá da União? Ele é CC da Prefeitura? Gente, ele não é CC. CC é o cargo que ele ocupa, que é um cargo em comissão. Ele é o quê? Como é que a gente chama lá esse cara que ocupa cargo em comissão? A gente chama de quê? Não quero palavrão. Ele é servidor público que ocupa cargo em comissão. Então aqui, ele não é CC. Ele é servidor público que ocupa o CC. Então olha só, nós temos o cargo em comissão e nós temos o cargo efetivo. O cargo efetivo é aquele que eu só posso conseguir por concurso público. E é mais difícil, daí a gente tem que estar aqui vendo aula, estudar, EAD, prova e não sei o quê. Porém, vocês adquirem a estabilidade. Agora, o cargo em comissão, ele é aquele de livre nomeação e livre exoneração. Eu vou lá e chamo a pessoa e semana que vem, se eu não quiser, eu vou lá e exonero essa pessoa. Então não tem estabilidade, não é? Então aqui, é até mais fácil, alguém vai lá e me chama e diz que é, ocuparam cargo em comissão? Só que também é mais fácil de me chutar e me mandar embora. Gente, não vai entrar um servidor do MPU. Vocês vão entrar, porque fizeram um concurso público e vão tomar posse. E no mesmo dia, entra um pessoal, entra um outro lá, que também vai ser técnico do MPU, mas ele foi só livremente nomeado ali, vai ocupar um CC. Não vai acontecer isso, porque cargo em comissão é apenas para aquelas atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então não vai entrar um colega de vocês técnico do MPU, que é ocupante de cargo em comissão, que alguém pegou e nomeou ele ali livremente, sem fazer concurso. Agora, a chefia de vocês certamente é cargo em comissão. Então cuidem isso do cargo em comissão. Outra coisa que vocês precisam saber sobre o cargo em comissão é que ele pode ser ocupado por qualquer pessoa, por qualquer um. Eu chamo lá da rua, claro que tem que ter uns requisitos, né? Mas eu chamo lá da rua, a pessoa nunca fez concurso e ela ocupa aquele cargo em comissão. Ou o cargo em comissão pode ser ocupado por um servidor efetivo, por um servidor de carreira. Vocês, quando entrarem no MPU, vocês vão querer um cargo em comissão. Ai, Tati, capaz, depois de eu sofrer tanto para querer um cargo efetivo, tu acha que eu vou querer um cargo em comissão? Vai, vai ganhar uma chefia, vai ganhar mais, vai ganhar status. Então sim, o cargo em comissão pode ser ocupado por um servidor efetivo. Ok, gente? Cuidem isso. Além disso, nós temos, além do cargo em comissão, a função de confiança. Cuidado, a função de confiança é algo muito parecido com o cargo em comissão. Qual é a grande diferença? Ela só pode ser exercida por servidor efetivo, servidor de carreira. Eu não dou uma função de confiança para alguém lá de fora. Tranquilo, gente? Vamos lá, então, para o seguinte. Provimento. Pessoal, formas de provimento, a parte que envolve provimento, dentro da nossa lei 8.112, é o mais pedido em prova. E aí, o que vocês vão ver? Nós vamos ver as formas de provimento, que é como que um cargo público é ocupado. Vamos ver todas essas formas de provimento. E, antes disso, eu quero trazer um dado para vocês muito importante, que eles gostam de cobrar na prova. Gente, quando que se dá a investidura no cargo público? No momento da posse. Eles perguntam se é no momento do exercício, se é no momento que a pessoa passa no concurso, se é no momento que ela é nomeada, se é no momento que ela adquire estabilidade. Não, é no momento da posse. Cuidem o seguinte aqui, ó. Quando tu pensa numa investidura. As gurias, gurias. Pensa numa investidura, não parece que é uma roupa? Não parece que é um vestido? Bem lindo. Olha o da Miss lá. Uma investidura. Não parece que vai vestir alguma coisa? Vestir uma roupa linda? Quando que vocês vestem uma roupa linda? É no dia do concurso lá? Não, vai de tênis, moletom. É no dia da nomeação? Acorda, está o nome no diário oficial e tu está lá com aquele pijaminha furado, é nesse dia que vocês colocam em vestidura, assim, uma roupa bem linda? Não. Qual é o dia que vocês colocam a investidura? No dia da posse, que vocês vão lá assinar o termo de posse. Aí vocês querem colocar uma roupa bem linda para fazer foto, colocar no Face, no Insta, fazer textão, agradecer os professores, a família. É nesse dia que vocês vão colocar, ó, a investidura. É nesse dia que vocês se tornam servidores, servidoras. Ok, gente? Então, a investidura no cargo se dá no momento da posse, nunca digam que é outra coisa. Por que que eu friso isso também? E antes, ó, deixa eu trazer aqui, ó, a questãozinha para vocês. Olha lá, tira o enunciado. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada no diário oficial? Não, gente. Porque a investidura, esse é o dia que vocês vão ter pijaminha furado lá. Ó, a de baixo. A investidura em cargo público ocorre no ato da posse do indivíduo? Agora, sim, ok? Então, lá, ó, errado. E essa aqui, então, certinho, tá? Gente, formas de provimento. O nosso famoso PAN R4. Tati, que gênio que inventou esse PAN R4, né? Que gênio nada. O PAN a gente já decorou. E o R4? Como é que a gente consegue lembrar do R4, né? Tu chama de R de qualquer coisa. Lembra até do Ronaldinho, lá, jogador de futebol. Mas tu não lembra quem são ali os CR4 esses. Gente, vamos dar uma olhada nessas formas de provimento. E aí, depois, eu vou trazer, então, o macete que vocês nunca mais vão esquecer. Sobre as formas de provimento. Nomeação é aquela bem detalhada que pode cair um monte de questão só sobre nomeação. As demais formas de provimento, vocês precisam o quê? Vocês precisam distinguir uma da outra. Distinguir readaptação de reversão. Distinguir reintegração de recondução. Porque é isso que a banca cobra de vocês, tá? Gente, olha lá. Sobre a nomeação. A nomeação é aquele caminho que vocês vão percorrer, que vocês já estão percorrendo. Vocês já estão percorrendo o caminho da nomeação. A nomeação, ela inicia com o quê? Concurso público. Aquele concurso que será de provas, ou de provas e títulos. Com prazo de validade de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período. Depois disso, vocês vão ser nomeados, tá? Vem a nomeação. Aí vem a nomeação, gente. Olhem só, vocês vão ter, então, um prazo para tomar posse. Que prazo é esse, gente? Trinta dias para tomar posse. Se vocês não tomarem posse nesse prazo, torna sem efeito a nomeação, é? Tchau. Só que vocês vão tomar posse, óbvio que vocês vão tomar posse. A posse, que é o dia que se dá investidura no cargo, é o dia que vocês vão dar tchau para o SESP, né? Depois que vocês entram, dá tchau, SESP. E a posse, vocês vão tomar posse, que pode se dar mediante procuração, mas vocês vão ir pessoalmente lá, né? Não na procuração para alguém, mas poderia ser por procuração. Aí, gente, vocês vão ter um prazo para entrar em exercício, que é o quê? O efetivo desempenho das atribuições do cargo. Que prazo é esse, gente? Quinze dias. E agora, olha o raciocínio. Se eu fui nomeada e não tomei posse no prazo legal, eu já sou servidora? Ainda não, né? Quando que eu viro servidora? Quando eu tomo posse. Se eu fui nomeada e não fui tomar posse, eu já sou servidora? Não. Então, o que eles fazem para me mandar embora? Eles simplesmente tornam sem efeito a minha nomeação. Nem me viram. Agora, se eu tomei posse, eu já virei servidora, concordam? E daí eu não fui trabalhar, não fui entrar em exercício. Aí, para eles desligarem quem já é servidor, o que eles têm que fazer? Exonerar. Então, quem tomou posse e não entrou em exercício vai ser exonerado. Gente, entrou em exercício, começa o período do estágio probatório. Aquele tão famoso, porque no nosso estatuto diz que é de 24 meses, mas a jurisprudência, a nossa banca, graças a Deus, ela já sabe que faz um bom tempo que isso mudou, então, para 3 anos. Não coloquem 24 meses lá na prova de vocês, não coloquem 2 anos. São 3 anos, muito embora esteja escrito isso lá, mas é inconstitucional. É, 36 meses, né? É o mesmo período necessário, na verdade, é o mesmo período necessário para a aquisição da estabilidade. Que eu falei para vocês, que são de 3 anos ali previstos na nossa Constituição. Durante o período do estágio probatório, vocês têm que ser rápida. O que é o rápida? São aqueles quesitos que vocês vão ser avaliados durante o período do estágio probatório. O que é isso? Rápida. O que é o rápida, gente? Responsabilidade, acididade, produtividade, capacidade de iniciativa e disciplina. Então, antes tem que ser rápida, né? No estágio probatório tem que ser rápida. Aí vocês adquirem a tão sonhada estabilidade. Gente, esses prazinhos, 30 dias para tomar posse, 15 dias para exercício, 3 anos para adquirir estabilidade, que daí vocês vão virar o tal, né? Isso vocês têm que memorizar. E como que vocês vão memorizar isso, tá? Volta! Como que vocês vão memorizar isso aqui? Vocês vão memorizar comigo e me ajudando. Conhece aquela música? Eu não vou chamar isso de funk, tá? Isso aqui é trilha sonora de uma série muito, muito boa, tá? Não vou chamar de funk. Olha só. Eu vou cantar uma vez para vocês. Para vocês pegarem. E depois, vocês vão, além de fazer o arranjo da música, que vai ser em palmas, tá? Vocês vão cantar comigo. Olhem só como que ela é. Em 30 dias eu tomo posse e vou dizer céspede tchau, céspede tchau, tchau, tchau. Em 15 dias é o exercício e em 3 anos sou o tal. Pegaram? Agora, agora vocês vão bater palma para fazer o funk, né? Vocês vão bater palma para fazer o funk, tá? Então aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Vai lá. Isso aí. Aê! E tem que cantar junto, tá? Vai lá. Em 30 dias eu tomo posse e vou dizer céspede tchau, céspede tchau, tchau, tchau. Em 15 dias é o exercício e em 3 anos sou o tal. Isso aí, gente. Nunca mais esqueçam essa parte aí, tá? Então, aqui, ó. E lá a mensagem para vocês, ó. Não importa o que aconteça, siga o seu plano, não é isso? É isso para vocês também, tá? Gente, vamos para as outras formas de provimento, nossos R's principalmente. Olha lá. A readaptação. O que é a readaptação? Palavrinha-chave, gente. Toda questão que vai falar de readaptação, ela vai dizer que o servidor ficou limitado, sofreu uma limitação. Uma limitação na sua capacidade física ou mental e aí ele vai ser readaptado para um outro cargo cujas atribuições ele consiga desempenhar mesmo com aquela limitação que ele teve. Então, ó. Ele não vai ser aposentado por invalidez. Só vai ser aposentado por invalidez. Se ele não servir mais para o serviço público. Agora, se ele servir, a administração vai tentar readaptar em outro cargo. Então, readaptação é aquele servidor que ficou limitado. Reversão. Olha o V de vovô. Por quê? Reversão é o retorno à atividade do servidor que foi aposentado. Toda questão que tratar de reversão, ela tem que trazer a palavrinha aposentado. Pode ser que ele se aposentou por invalidez e aí ele ficou bom. Ficou bom. Na prova de vocês não vem ficou bom. Veio assim, junta médica, declarou insubsistentes os motivos da sua aposentadoria. Que ficou bom, tá? E aí a administração vai lá e traz ele de volta. Ou então, pode ser aquele servidor que se aposentou. Estava querendo, né? Estava, se aposentou voluntariamente. Chegou em casa. Ficou sem o que fazer. Aí um netinho disse, ai, faz um Instagram, Snapchat. Aí ele fez, achou aquilo um saco. E aí ele disse, eu quero voltar. Quero voltar para o meu serviço público. Lá eu era feliz, lá eu tinha meus amigos, lá eu tinha minha vida. Ele pede para voltar. Aí a administração vai ver se ele volta ou não volta. Se ela acha conveniente ou não ele voltar. Essas são as duas hipóteses, então, de reversão. Retorno do servidor que foi aposentado. O que mais, gente? Vai lá, ó. Reintegração. Pulei um? Não, reintegração. Reintegração é o retorno do rei. Por quê? A reintegração é o seguinte. A pessoa estava lá, trabalhando, feliz, beleza. E o servidor, depois de estável, ele pode perder o cargo, ser demitido? Pode, gente. A gente viu, a Constituição disse que pode, né? Se ele fizer uma bobagem, aí ele pode. Gente, é possível, já que isso é feito por pessoas, por humanos, é possível a pessoa ser demitida ilegalmente, irregularmente, injustamente. É possível isso acontecer? É possível. Se isso acontecer, esse servidor, ele vai, ou lá, na própria administração e diz, anulem essa demissão porque ela foi ilegal. Ou ele pode ir lá no poder judiciário e dizer, poder judiciário anula essa demissão porque foi ilegal. Se a administração ou o poder judiciário anularem esse ato de demissão, surge a ele o direito de ser reintegrado. E por que ele é o rei? O rei integrado, ele volta e ele recebe tudo o que ele deixou de ganhar durante o período que ele ficou injustamente, ilegalmente, afastado. Aí vejam se isso aqui vai para uma decisão judicial, isso demora dez anos. Dez anos depois ele é reintegrado e recebe dez anos atrasados. Imagina só. Por isso que ele é o rei. Outro motivo pelo qual ele é o rei, o rei volta para o cargo dele, para o trono dele. Ele volta e ele vem para o trono dele e se tiver alguém ocupando o trono dele, vê se alguém é que vai ter que tomar outro rumo. Aí ou ele vai ser reconduzido para o cargo de origem caso ele tivesse uma estabilidade anterior, esse que estava no cargo do rei. Ou ele vai ser aproveitado em um outro cargo, ou ele vai para a disponibilidade que logo eu vou explicar para vocês o que é. Mas vocês viram que o rei chega e chuta quem está no cargo dele e vai ali, se entra no cargo dele. Imagine a situação. A pessoa foi demitida injustamente. Aí lá na repartição, quando ela foi demitida, a demissão é sair pela porta dos fundos chutado, né? Aí lá na repartição o pessoal ficou tudo fazendo fofoquinha. Ai, acho que devia sair mesmo. Ai, será que ele fez aquilo? Ai, acho que fez e tal. Tudo fazendo fofoquinha. E ele sai injustiçado, o pessoal fazendo fofoca dele. Dez anos depois, hipoteticamente pode ser, dias, pode ser meses, né? Mas vai lá, dez anos depois ele volta. Ele é reintegrado. E aí ele vai chegar, vai abrir a porta da repartição, está todos aqueles colegas dele que ficaram lá falando mal dele quando ele foi demitido. Aí ele abre a porta da repartição. Aí, gente, ele está todo lindo, ele ganhou um caminhão de dinheiro, né? Aquele tudo atrasado, ele fez plástica, fiz bioplastia, colocou botox, colocou dente de porcelana, comprou roupa nova, ele está todo lindo. Abre a porta. Olha para os colegas dele, olha para o cargo dele, o cargo dele já está vazio, porque já tem que ter tirado alguém do cargo dele para ele entrar ali no cargo dele. Aí ele entra e diz o quê, gente? Eu voltei agora para ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. Então a reintegração é o retorno do rei, nunca mais esqueçam isso. Toda questão que vai falar de reintegração, ela vai trazer a palavrinha-chave. O que foi demitido. Foi demitido ilegalmente, foi demitido injustamente. Então grave em palavrinha-chave. Recondução, gente, é o seguinte. É o retorno do servidor que tinha estabilidade e ele retorna. Por duas situações, ele pode retornar para o cargo que ele ocupava anteriormente. Uma, não passou no estágio probatório relativo a outro cargo. A pessoa era lá do TRE, o sonho dela era ser do MPU. Aí ela vai lá, faz concurso para o MPU. Ela já estava há 10 anos no TRE, já era estável. Ela faz concurso para o MPU. Aí foi chamada no MPU, foi nomeada, entrou e começou a fazer estágio probatório lá no MPU. Aí não passou no estágio probatório do MPU, gente. Não foi rápido. Não passou no estágio probatório do MPU. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser exonerada, mandada para casa? Não, ela vai ser reconduzida para o cargo que ela tinha anteriormente lá no MPU. Viram o que é estabilidade? É legal uma estabilidade, né? Vejam, eu posso me aventurar, ir lá e trocar de cargo, e aí depois meu cargo está lá me esperando. Então uma das hipóteses de recondução, não passou no estágio probatório. E a outra, gente, o rei voltou. Lembra que eu disse? O rei volta, daí tem um servidor estável ocupando o cargo do rei. O que pode acontecer com esse servidor? Ser reconduzido para o cargo que ele estava anteriormente. E aí depois nós temos o aproveitamento. O que é o aproveitamento? É o retorno à atividade do servidor que estava em disponibilidade. Mas o que é disponibilidade, gente? Olha só, eu sou estável, estou lá ocupando meu cargo, e aí a administração resolve extinguir meu cargo. Era datilógrafa. A administração diz, não precisamos mais de datilógrafa, vamos extinguir o cargo de datilógrafa. Só que eu tenho estabilidade, a administração pode me demitir, me exonerar, me mandar embora? Não, ela vai me mandar então para a disponibilidade. Lá na disponibilidade eu vou ficar recebendo proventos proporcionais ao tempo de serviço. Só que vejam, eu não estou aposentada, eu estou o quê? Disponível. A administração vai tentar achar um lugarzinho para mim, e quando ela achar um cargo que eu possa ocupar, ela vai lá e faz o quê? Aproveitamento. Olha lá o coronel genuíno, a administração faz assim, manda uma cartinha dizendo assim, olha, pronto, que eu vou lhe aproveitar. Disponibilidade e aproveitamento é uma coisa que às vezes acontece lá dentro da nossa casa. Olha só. Quem aqui só estuda? E é muito chato quando perguntam se a gente só estuda, não é? É muito chato. Gente, não tem aquelas perguntas que dá vontade de a gente dar a resposta, mas daí a nossa mãe deu a educação e a gente não dá? Tem, né? Uma delas é perguntar, ai, tu só estuda? Mas é, a gente também sofre com as perguntas assim, né? Tem uns que perguntam assim, ai, tu também é advogada, Tati? Sou, mas é advogada com OAB e tudo? Não, advogo com cartão da C&A? Não, né, gente? Claro que é advogada com OAB, se é advogada tem que ter OAB. Aí vem a pergunta clássica. Mas tu trabalha ou tu só dá aula? Daí tu olha assim, né? Ah, é, só dá aula, assim, né? Só dá aula. Então é a mesma coisa com vocês. Quando perguntam se só estuda? É tipo pra nós, né? Ai, tu também trabalha ou tu só dá aula? É mais ou menos isso. Quando a gente só estuda e a gente tá em casa estudando, os parentes lá, o pessoal lá da nossa casa, o pai, a mãe, o marido, a esposa e tal, eles pensam que a gente tá em disponibilidade. E pensando isso, sabe o que eles fazem com a gente? Aproveitamento. Não é assim? Vocês estão estudando deles e dizem assim, Ai, tu que só tá estudando, podia ir no mercado? Tá faltando pão, tá faltando leite, né? Ai, tu que só tá estudando, podia lavar aquela louça ali, a pia tá cheia. Não é assim. Ou seja, eles pensam que a gente tá em disponibilidade, e eles fazem o que com a gente? Aproveitamento. Então, aproveitamento é o quê? Trazer de volta quem estava em disponibilidade. Promoção é o progresso do servidor, adquirir mais responsabilidade, mais complexidade nas atribuições, mas dentro da mesma carreira. Eu vou ser promovido dentro da carreira de técnico do MPU. Quando eu chegar no topo da carreira de técnico do MPU, eu não vou ser promovida na lista. É dentro da mesma carreira, apenas que ocorre a promoção. Aí, gente, vocês vão dizer, Tati, tá, vi todos esses R's, já me esqueci o que cada um quer dizer. Aí, então, pra isso é que vem o famoso funk do provimento. O que é o funk do provimento? Primeiro, tem todas as formas de provimento. Então, quando me pergunto, Tati, o que é forma de provimento? É só o que está no funk do provimento. Nada mais do que isso é forma de provimento. Ali estão todas. Aí eu trouxe no iniciozinho ali o PAN, que todo mundo já sabe. Então, o PAN, né, bem tranquilo. Só que o problema era o R4. E aí, no R4, então, eu trouxe o quê? Eu trouxe a forma de provimento e a respectivinha palavra-chave. Toda questão que tratar de reversão, ela tem que se referir à palavra aposentado, se aposentou. Toda questão que falar de readaptação, ela vai trazer o limitado. Servidor que ficou limitado, teve uma limitação física e mental. Toda que falar em reintegração, ela vai falar no demitido. E toda que falar na recondução, ou ela vai falar que rodou no estágio probatório, ou o rei voltou. Lembra que tem outra hipótese de recondução. Para isso, é claro, DJ. DJ vai colocar música para não ter música, né? Dessa vez não vai ser com palma. Dessa vez eu quero ouvir a voz de vocês. Cantando bem alto, gente. Quanto mais alto cantar, mais acerta a questão da prova, certo? Então tá, vai lá. Quero junto, ó. Vídeo bem bonito aí pro pessoal. Vai lá. E de promoção, a de aproveitamento. E de nomeação, é por aí que eu tô dentro. E de reversão, retornou aposentado. Fez readaptação, porque ficou bem limitado. Na reintegração, foi demitido injustamente. E na recondução, rodou no estágio, minha gente. Aprenderam, ó. Ó, se vocês disserem em casa que vocês vieram aqui hoje pra ouvir funk, o pessoal vai dizer o quê? Né? Mas é isso. Se isso aqui vier no dia da prova, e vocês vão responder cantando. Vocês vão responder cantando. Pode levantar o som, Claudinha. Pode levantar o som, porque agora eles vão cantar. Bem alta, agora eu quero ouvir. Já aprenderam, né? Já aprenderam. Então agora eu quero ouvir a voz de vocês. Certo, gente? Vai lá. Mais uma vez, então. Três, quatro e vai. P de promoção, a de aproveitamento. E de nomeação, é por aí que eu tô dentro. R de reversão, retornou aposentado. Fez readaptação, porque ficou bem limitado. Na reintegração, foi demitido injustamente. E na recondução, rodou no estágio, minha gente. Aê! Bonito! Gente, só uma coisa no dia da prova. Não canta... Vai cair questão sobre funk do provimento. Não canta em voz alta. Já aconteceu, daí o pessoal pensa que é escuta, que tem fra... Não canta em voz alta. Só pensa, tá? Só pensa. Um dia um aluno me disse assim, um dia teve uma prova que foram três questões funk do provimento. E aí um aluno disse assim, Tati, eu só ouvi o pezinho do pessoal assim, ó. Dentro da sala de aula, né? O pessoal que foi fazer a prova, né? Eu ouvi várias pessoas cantando funk do provimento. E que bom, e é isso. Mas, Tati, será que esse funk resolve questão? Então, vamos ver se resolve questão. Tudo questãozinha 2018 aqui, que eu não vou trazer coisa lá de 2009, né? Tudo questãozinha 2018 que a banca tá cobrando agora. Olha lá, gente. A reversão constitui a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado e ocorre quando é invalidada a demissão do servidor por decisão judicial administrativa. Aí, olha só como é que eu respondo essa questão. Errado. Por quê? R de reversão retornou o aposentado. O demitido é o quê? Na reintegração foi demitido injustamente. Viram que só com o funk vocês resolviam a questão? Olha a palavrinha-chave de cada um. Reversão a palavrinha-chave é aposentado e não demitido. Demitido é o lado da reintegração. Quer ver mais? Olha aqui. Lucas, servidor público federal, foi aposentado por invalidez. Em 2016, uma junta médica declarou insubsistentes os motivos da sua aposentadoria. Nessa situação, o Lucas deverá ser reintegrado. Nem vou ler o resto. Olha aqui, gente. R de reversão retornou o aposentado. O que é reintegrado é quem? O demitido injustamente. Então, só com o funk vocês resolvem a questão. Quer mais? Olha aqui. Renata, servidora pública do Tribunal de Justiça da Bahia, pediu vacância para tomar posse no cargo de técnico do TRE Bahia. Ao final do período de avaliação, a Renata foi inabilitada no estágio probatório referente ao novo cargo. O cargo por ela ocupado, anteriormente lá no TJ, não havia sido provido. Nessa situação hipotética, o seu retorno ao cargo anterior se dará por meio de... Olha lá, ó. Como que eu resolvo essa questão, gente? E na recondução rodou no estágio, minha gente. Viram? Estágio probatório, recondução. É isso. Tá? Então, ó. Vocês vão responder essas questões assim. Olha lá, ó. De acordo com a lei 8.112. Caso o servidor público estável, cuja demissão tenha sido invalidada por uma decisão administrativa judicial, deverá ocorrer... O que, gente? Na reintegração foi demitido injustamente. Viram que muita coisa dali a gente até nem lembrava mais, mas só com o funk a gente consegue resolver todas as questões. Questões atuais, questões de agora, questões que a banca está cobrando agora de vocês, tá, gente? Então é isso aí. Olha a outra aqui, ó. A promoção não constitui forma de provimento de cargo público? Como que eu resolvo essa questão? Pede promoção. Pronto. Já foi. Está resolvida. Olha aí. Já passa para a próxima. Vai responder aquelas difíceis lá de administração, né? Então, gente, é assim que a gente vai resolver a questão aí desse assunto, ok? E a vacância do cargo? Como que o cargo fica vago, gente? Padre da PF. O que é o padre da PF? Olha lá, ó. Promoção, aposentadoria, demissão, readaptação, exoneração, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Todas essas hipóteses aqui, ocorre a vacância do cargo. O cargo fica vago, né? O servidor é demitido. O que acontece com o cargo dele? Fica vago. O servidor morre. O que acontece com o cargo dele? Fica vago. Vacância do cargo é aquilo que vocês, depois de lá fazer o concurso, fica bem classificado, vocês vão ficar torcendo para que ocorra a vacância de cargo. Lá, torcendo, né? Não torce para falecimento, tá, gente? Torce só lá, ó, para promoção, readaptação, exoneração, não vão ficar torcendo para falecimento, ok? Então, essas, então, são as formas de vacância de cargo público. Olha outra coisinha bem interessante aqui, ó, gente. Opa, volta aqui, coraçãozinho. Gente, órgão e entidade. Órgão não tem personalidade jurídica. Entidade é uma pessoa jurídica, tem personalidade jurídica. Cuidado com isso aqui. Parece tão simples, mas isso faz vocês conseguirem resolver várias questões sem nem precisar ler até o final, às vezes. Então, olha só, órgão é como se fosse, órgão público é como se fosse o meu coração, o meu órgão do corpo humano. Ele sozinho, ele não tem vida própria, eu não posso agora largar o meu coração aqui em cima da mesa e sair para o intervalo. Ele não tem vida própria sozinha. A entidade tem, ela tem personalidade jurídica, ela tem essa vida própria. Então, entidade, pessoa jurídica, ente, é como se fosse uma pessoa, só que é uma pessoa jurídica, né? E o órgão é como se fosse o órgão de dentro mesmo de uma pessoa. E olha só, o órgão, ele precisa o quê? Pertencer a uma entidade. O órgão, ele pertence a uma entidade. Eu não trouxe aqui para vocês, que eu não trouxe meu notebook e não consegui montar ali, mas em uma questão anterior do MPU para a analista, a questão começou assim, ó. Um órgão, entre parênteses, pessoa jurídica? Hã? Pronto, se é certo ou errado, pronto, já sei a resposta, não preciso nem ler o resto da questão. Ele diz assim, ó, um órgão, pessoa jurídica? Não, ou é órgão ou é pessoa jurídica, ok? Tá certo isso, Ravasola? Isso aqui mistura a nossa matéria agora, né? Gente, atos administrativos. O que é bem importante dos atos administrativos? Quais são os requisitos, elementos do ato administrativo? Que é o confin formob. O que é o confin formob, gente? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Todo ato administrativo, a pessoa que vai fazer esse ato, ela tem que ser competente para isso. Aquela competência que a lei deu, então a pessoa tem que ter competência para fazer aquele ato. Competência, então, diz respeito a quem? Quem vai praticar aquele ato? A finalidade é o para quê. Para quê praticar aquele ato? Todo ato tem como uma finalidade genérica o interesse público. Então eu tenho que praticar aquele ato tendo como finalidade o interesse público, e não aqueles meus interesses particulares, né? Tem que ter o interesse público. Então a finalidade é o para quê? Para quê fazer aquele ato? A forma é como fazer aquele ato. Se a lei determina uma forma, eu tenho que cumprir aquela forma. Como que eu demito um servidor público estável, por exemplo, estatutário? Eu tenho que fazer um processo administrativo disciplinar. Então se eu não fizer dessa forma, eu não posso fazer aquele ato. O que mais? O motivo. O motivo é o porquê. O porquê de demitir o servidor, por exemplo? Ah, porque ele praticou a infração tal, porque o artigo tal prevê que essa infração leva à demissão. Então, o motivo é o porquê. Não confunda o motivo com motivação. Motivação é o ter que explicar o motivo. Nem todo ato eu preciso explicar o motivo. Todo ato precisa ter um motivo. Nem todo ato precisa ter a motivação, que é a explicação do motivo. Se eu tiver um ato sem motivo, ele tem um vício de motivo. Se eu tiver um ato que não tem motivação, ele deveria ser motivado, mas não foi feita a motivação. Nem é vício de motivo. É vício de forma. Eu não obedeci aquela forma que a lei diz, que dizia o quê? Tinha que motivar. E todo ato, então, tem que ter aí um objeto. O que é esse ato? O que eu quero que vocês peguem, gente? Que vício de competência e vício de forma admitem com validação. Por quê? Um ato que faltar um desses requisitos aqui, gente, ele não tem validade. Faltou um desses, não tem validade. Precisa ter todos esses requisitos. E daí eu tenho que ir lá. Anula aquele ato. Só que, aquele vício de competência e o vício de forma, são vícios que eles admitem uma convalidação. Ou seja, é possível sanar, ou consertar, ao invés de simplesmente ir lá e anular o ato inteiro. Tranquilo, gente? Aí vejam só. O ato administrativo praticado com desvio de finalidade, pode ser convalidado pela administração pública, desde que não tenha lesão ao interesse público, nem a terceiros? Não, finalidade não. É só o vício de competência e de forma que existe, que admite com validação. O de finalidade, se tiver um ato, com um desvio de finalidade, eu fiz um ato. Ao invés de eu fazer esse ato com a finalidade de atender a um interesse público, eu fiz aquele ato por um, né? Para atender a um interesse meu particular, por exemplo. É nulo. Não tem como eu consertar isso. Ok, gente? O que mais, então? Lá, ó. Poderes da administração. Poderes da administração. Quanto tempo eu tenho aí, Gê? Sabe? Está contando? Ah, eu achei que era cinco minutos. Não. Mais uns quinze, tá? Só para eu saber até onde eu posso ir com vocês, então, aqui. Olha só. Dos poderes da administração, que nós temos trazidos pela doutrina seis poderes para vocês. Então, a banca delimitou lá no edital que ela quer saber sobre quatro poderes, tá? Ela quer saber sobre o poder hierárquico, disciplinar, o de polícia e o regulamentar. O que é isso e como que vocês distinguem o que é importante dentro de cada um deles, tá? Então, esses aqui são instrumentos conferidos para o administrador, que é ele que age em nome da administração, né? Para que ele consiga fazer os fins aí de interesse público. Gente, poder hierárquico, o que que é? A administração, ela é organizada hierarquicamente. Vocês vão entrar num cargo muito bom lá no MPU, mas sempre vai ter alguém mandando em vocês. E vocês têm o dever de obediência. Olha só, é isso mesmo. Vocês têm o dever de obediência para o superior hierárquico de vocês. Então, hierarquia diz respeito a essa organização hierárquica. Dentro lá do órgão onde eu vou trabalhar, um manda no outro lá dentro. E tem um órgão que manda naquele, muitas vezes. Então, ó, é essa organização hierárquica que nós temos. Então, o que que é o poder hierárquico? É o meu chefe me dá uma tarefa e eu tenho que cumprir. Aí eu pego, faço aquela tarefa, devolvo para o meu chefe e ele vê se está tudo ok. Daí ele diz que ok, ou então ele manda eu arrumar, ou então ele arruma. Ou seja, aqueles atos, então, que eles dependem dessa hierarquia. Isso é poder hierárquico, então. É organizar, coordenar, fiscalizar a atividade que a pessoa está fazendo. O meu chefe fiscalizando, vê se eu estou fazendo certinho. Só que vocês não podem confundir o poder hierárquico com o poder disciplinar. Poder disciplinar é quando a questão já estiver tratando do quê? Apurar infração e aplicar penalidades. Então, aqui, pelo poder hierárquico, o meu superior vai lá e supervisiona meu trabalho, minha atividade, beleza? Só que aí eu faço uma coisa ruim lá, né? Faço um negócio lá que eu devia levar alguma penalidade por isso. Aí, o que que eles vão fazer? Apurar essa infração e se realmente eu fiz, eles vão aplicar penalidade. Quando vai apurar a infração e aplicar penalidade, eu já não estou mais no poder hierárquico. Eu já estou lá no poder disciplinar. Mas cuidado! Poder disciplinar é apurar infração, aplicar a penalidade para o servidor ou quem está sujeito a essa disciplina administrativa. Não é para os particulares, é para dentro da administração. É eu ir lá e corrigir, aplicar uma infração para um servidor, para quem está sujeito a aquela disciplina administrativa. Por isso, eu não posso confundir o poder disciplinar, olha do outro lado, com o de polícia. O de polícia, o poder de polícia também apura infrações, até aplica penalidades, mas é para fora da administração. O poder de polícia é a administração limitando os direitos de vocês particulares em prol de um bem-estar social, de um interesse público. Então, o poder de polícia é quando eu estaciono o meu carro em cima da calçada e vem a administração ali através do seu agente de trânsito e ela me multa, ela manda guinchar o meu carro. O poder de polícia, então, é o quê? Eu vou lá, construo minha mansão com três pavimentos e ali naquela localidade só podia construir dois pavimentos. A administração vai lá através do poder de polícia dela, vai lá fiscalizar aquilo ali, se estiver irregular, ela manda eu desmanchar o terceiro pavimento. Se eu não desmanchar, ela vai lá e manda demolir o terceiro pavimento. Ela faz isso. Então, o poder de polícia é a administração limitando aqui os direitos dos particulares em prol de um bem-estar social. Já o poder disciplinar é para dentro, é a administração aplicando penalidades para os seus, para dentro, tá gente? O que mais que vocês têm que pegar? Poder regulamentar. Poder regulamentar ou normativo é aquele, vejam, que a administração tem de fazer normas, de fazer regulamentos, de fazer decretos. Gente, quem é que faz em regra? Quem é que faz norma? Quem é que faz lei? Poder legislativo. Agora, a administração pública, que não é poder legislativo, a administração pública, ela pode fazer alguma coisa também com conteúdo normativo, regulamentar? Pode. Então, nós temos, por exemplo, lá, que o chefe do poder executivo, ele pode fazer decretos para fazer com que as leis feitas lá pelo legislativo, elas sejam implementadas. Vem uma lei, a lei 8.112, traz lá licença para capacitação, traz um artigo. Como é que eu implemento essa licença na prática? Aí vem um decreto do poder executivo, dando os detalhes de como que eu implemento isso. Isso é o que então? É a administração pública fazendo ali regulamentos, normas, decretos. E aí, muito cuidado, esses decretos, regulamentos, eles podem implementar e até complementar as leis feitas lá pelo legislativo, mas não pode alterar, modificar a lei. Contrariar não pode. Muito cuidado com isso. Então, o decreto, o regulamento, ele é feito o quê? Para complementar. Complementar, sim, ele vai trazer detalhes, né? Mas ele não pode o quê? Contrariar, alterar, modificar. Essas palavrinhas, então, se tiver na prova de vocês, vocês já vão ver, então, que não, não pode o poder regulamentar, então, fazer isso. Gente, olha aqui, ó. Eu clico duas vezes. No exercício do poder regulamentar, a administração pública não poderá contrariar a lei. Vocês acham que sim? Sim. Olha lá, o exercício do poder disciplinar pode ser observado, por exemplo, nas imposições de multa de trânsito. É poder disciplinar isso? Poder de? Polícia e não disciplinar. Disciplinar é para dentro, para os seus. Olha lá, isso aqui, ó. Tá vendo aquela ali? Para auditor, gente, isso é fácil. Olha ali, ó, outra. A possibilidade de a administração pública restringir o gozo da liberdade individual em favor do interesse da coletividade decorre do poder de polícia, é isso? Sim. Poder de polícia e a administração indo lá limitando os nossos direitos individuais em prol do bem-estar do todo do coletivo. O que mais, gente? Ato de improbidade. Ato de improbidade administrativa. Muito cuidado. Ou aquela parte que vocês vão ter que classificar, dizer se é um ato que importa em enriquecimento ilícito, se causa prejuízo ao erário, se atenta contra os princípios da administração, ou se decorre de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Tati, como que eu vou conseguir decorar isso se as listas lá dentro da lei de improbidade são gigantescas? Vocês vão fazer com o macete. Gente, ato que importa em enriquecimento ilícito é aquele que traz a ideia de que o próprio agente que cometeu o ato se beneficiou. Usar em proveito próprio os bens das entidades, né? Aferir vantagem financeira para permitir não sei o que. Então, ó, tudo é a pessoa que praticou o ato que está levando vantagem. Ato que causa prejuízo ao erário não diz que eu levei vantagem, mas que alguém levou. Então, ó, eu permiti ou facilitei que alguém se enriquecesse ilicitamente. É prejuízo ao erário. Por quê? Não está dizendo que eu levei vantagem. Mas ele sim. Então eu permiti que alguém usasse o veículo lá da administração. Não está dizendo que eu me beneficiei, né? Não está? Agora, alguém se beneficiou? Sim. Os atos que atentam contra os princípios, então, é aquela ideia de subsidiariedade. Não diz que o agente se beneficiou. Também não diz que alguém se beneficiou. Mas foi feita alguma coisa que não devia, né? Então, lá, deixou de dar publicidade a um ato oficial. Atenta contra os princípios. Então, cuidem com isso aqui nos atos de improbidade, ok? Gente, sobre a lei de improbidade administrativa, cuidem com dois detalhes. Somente servidor público ou somente agente público pode praticar o ato de improbidade? Não. Pode ser também aquele particular, aquele que mesmo não sendo agente público, mas induziu, concorreu, se beneficiou do ato. Outra coisa, quando aquele que devia um dinheiro para o erário, porque praticou um ato de improbidade, ele morre. A dívida vai junto para o céu? Não. Fica para os seus sucessores. Até a administração pode cobrar toda a dívida? Não. Ela pode cobrar até o limite do valor do que foi deixado de herança para os sucessores. Então, peguem isso aí. Gente, ali cinco minutos. Licitação. Olha o que eu quero que vocês peguem. Quais as modalidades de licitação expressamente previstas na nossa lei 8666, nossa lei geral de licitação? Olha lá. Concorrência, convite, leilão, tomada de preços e concurso. Essas são aquelas cinco expressamente previstas. Nós temos também o quê? O pregão. Ninguém ri do pregão, viu? Os professores que tiram do ano no pregão. Ó, temos o pregão e também a consulta. O pregão que está lá na lei 10.520, a consulta aí que nunca pergunta em prova, mas só para vocês saberem que tem essa outra modalidade. Olha só. É bem comum eles cobrarem o quê? A diferença entre três modalidades de licitação, que é a concorrência, a tomada de preço e o convite. Eles pedem o quê? Eles pedem o conceito disso trazido lá pela nossa lei. E a gente acaba confundindo todos os três, porque as três elas são utilizadas em situações muito parecidas, só vai depender do valor, né? Então, olha só. A concorrência é aquela modalidade de licitação para quaisquer interessados. Aquela modalidade que eu posso usar para qualquer licitação, eu posso usar a modalidade de concorrência. Tomada de preços, gente, olha só. É para cadastrados, para fornecedores já cadastrados, ou que atendam os requisitos para fazer esse cadastramento até três dias anteriores à abertura lá das propostas. Então, olha só. Tomada de preços, com T, é cadastrados, ou então, três dias antes. E nós temos o convite, que é para cadastrados ou não. E olha só. O convite é para cadastrados ou não, ou quem atenda as exigências com 24 horas de antecedência. Convite com 24 horas de antecedência. Tomada de preço, cadastrados, três dias. Então, para vocês pegarem um macetezinho para isso. Para finalizar, opa, aqui. Não confundam tipos de licitação com modalidades. Modalidades são as formas de processamento, que a gente tem todas aquelas lá, então. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, pregão, consulta. Já tipo de licitação diz respeito a qual o critério que eu vou utilizar para definir quem vai vencer, quem vai ganhar aquela licitação. E aí nós vamos ter o quê, gente? Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, ou maior lance ou oferta. Diga. Foi bem grandão o T e o P do tipo. Técnica e preço. Técnica e preço? Técnica e preço. Isso, olha lá. Tipo, técnica e preço. O T e o P. Olha aí, olha como nós juntos somos mais. Não, e o Avasolo entende disso, né? Administração, né? Ai, gente. Então, olha só. Isso era o que eu tinha preparado hoje para vocês. Trazer o filé de cada coisa aqui. E dizer para vocês o quê, gente? Dizer para vocês que vocês têm que seguir o plano. Esse plano que vocês têm agora, Tati, não sei se vai dar, não sei se eu vou vencer. Vocês têm que seguir. Gente, façam todos os dias. Treinem todos os dias a partir de agora. Eu sei que vocês vêm, às vezes a gente dá uma descansada. Eu tive a experiência agora, que nós lá, os professores da casa, a gente faz muito aula em vídeo agora. E agora a gente está com um estúdio em casa. Então, lá na minha casa, peguei o quartinho de hóspedes e fiz um estúdio. Todo equipadinho, lindo. Gente, que luxo isso. Só que aí eu comecei a me sentir igual o concurseiro do EAD. Sabe por quê? Agora, eu não tenho que ir lá na casa, num horário marcado, e gravar minha aula. Eu posso gravar a hora que eu quiser. Aí eu acordo de manhã, né? Ah, posso gravar de tarde. Aí de tarde, posso gravar de noite, de noite. Ainda tem a madrugada, é só amanhã que eu tenho que entregar. E vai ficando. Aí ficou para o outro dia. No outro dia, eu tinha uma meta de gravar três horas por dia. No outro dia, eu estou com seis já acumulado. E eu vou gravar seis? Não, só consigo gravar quatro. Eu já acumulei para o próximo dia. Gente, não. A gente tem que ir, tem que persistir. Então, eu comecei a ver que eu preciso de motivação também. Para eu gravar as aulas, eu preciso de motivação. Igual vocês precisam de motivação para estudar. Eu recebo, por exemplo, todo mês eu recebo cartinhas motivacionais. Vocês recebem também, gente? Eu recebo. Vem cartinha da NET, vem cartinha da Unimed, vem cartinha da Vivo, da escola do meu filho. Então, gente, é isso que eu tenho que trabalhar. Porque eu preciso, né? Mas, assim, estou brincando. O que nos motiva? O que nos motiva como professor? São as cartinhas que a gente recebe de vocês. Aquelas cartinhas que o Senna disse, agora não são mais cartinhas, né? Tudo online, mas a gente recebe. Todos os dias a gente recebe recadinho de vocês. Perguntando, fazendo perguntas sobre questão, sobre prova, como é que é o edital. Todo dia a gente recebe dúvida de aluno. E olha que interessante. Nós que somos professores e ficamos um pouco na parte de fora, vendo tudo isso, vendo todas as levas de aluno. A gente acompanha a fila, porque o concurso é uma fila. E tu vai lá e se tu não desistir da fila, tu uma hora vai chegar a tua vez. E aí o que a gente vê? Que todos os dias a gente recebe dúvidas de aluno, mas todos os dias a gente recebe recadinho de aluno agradecendo, dizendo que hoje é o dia da investidura dele, ele veio agradecer. Ou seja, a gente acompanha essa fila. E vocês, vocês precisam disso. Vocês têm que seguir, tá? Então, isso é o que nos motiva. Isso é o que nos move. Vocês passando e a gente vendo, tá dando certo. Então, gente, vocês precisam continuar. Vocês precisam, sabe o que? Acreditar. Vocês precisam acreditar. Concurseiro acredita, né? Concurseiro tem que acreditar. Se eu disser agora pra vocês aqui, ó. Gente, pode fazer. Fecha os olhos, fecha os olhos. Coloca a mão em cima da apostila do caderno aí. Coloca, fecha os olhos. E repete três vezes. Vou passar, vou passar, vou passar. Faz? É. Viu como concurseiro a gente acredita em tudo? Gente, agora eles chegam em casa pra fazer simpatia. Vocês vão chegar em casa e vão fazer. Concurseiro acredita em tudo. E sabe em quem que a gente tem que acreditar? Em nós. Vocês têm que acreditar em vocês. É em vocês que vocês têm que acreditar. Então, assim, a gente acredita em qualquer coisa, né? Lá, tô estudando às duas da manhã. Daí um professor coloca lá, curte esse post. Quem vai passar nesse ano? A gente pensa assim, ó. Ai, será, né? Ah, não custa, né? Vou curtir, né? Vou curtir. A gente acredita em qualquer coisa. Vocês têm que acreditar em vocês. Porque vocês é que podem. Vocês é que têm esse poder. E o pessoal já tá fazendo assim pra eu terminar? Então deixa só eu terminar com um recadinho pra dizer pra vocês que são vocês que têm que acreditar em vocês. Tá? Então o recadinho, como eu passei a aula inteira cantando funk pra vocês. Então agora eu vou cantar uma música, então, bem linda, emocionante. Só um pedacinho, tá? Só pra vocês levarem essa mensagem aqui. Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Vocês são capazes E eu quero voltar aqui no dia da investidura de vocês Obrigado por assistir Obrigado.